Fala galerinha! Beleza? Kira, quem fala? E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de PKXD aqui no meu canal E galerinha, no vídeo de hoje nós estamos aqui e ainda estamos na atualização de Natal Então galera, hoje é um dia em que a gente tem que aproveitar a atualização de Natal Por quê? Porque pessoal, vamos ver aqui quantos dias faltam pra acabar essa atualizaçãozinha maravilhosa Cinco dias apenas galera, só temos mais cinco dias desse Super Natal aqui no PKXD Então galera, nós temos que ter, como é que se diz? Nós temos que aproveitar essa atualização ao máximo Por quê? Porque essa atualização trouxe o patins, que eu posso patinar bastante pelo PKXD Ela trouxe árvore de Natal, trouxe neve, trouxe gelo Então nós temos que aproveitar pra fazer tudo que a gente puder nessa atualização de Natal E tem uma coisa que só é possível fazer nesse momento de inverno e de neve aqui do PKXD Que é o iglu galera, é isso A casa iglu do PKXD É por isso que é isso que o Kira vai fazer hoje aqui Então ó, já vai deixando muito, muito like nesse vídeo E não se esquece de se inscrever no canal E ativar o sininho pra não perder nenhuma novidade do canal do Kira Porque aqui tem vídeo todo dia pra vocês E vídeo muito top sempre, beleza? E ó, vou dar salve agora pra quem me sigiu lá no Instagram Então se você me seguiu, você vai ter a chance de receber um salve Se você não seguiu, segue agora aqui num próximo vídeo Você vai ter chance de receber salve também E se você já me segue, você curte alguma foto minha Que você também tem chance de receber salve Então o salve de hoje vai para Isadora1234 Salve também para o JaviTuberOficial E salve para o Ícaro Galdino Ó, 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 ó Beijão e abração do Kira pra vocês Galera, muito obrigado por terem me seguido lá no Instagram Se você não me segue ainda, corre pra seguir lá E ó, pra ter certeza que vai receber um salve Você tem que fazer parte da turma do Kira Porque quando você faz parte da turma do Kira Você ganha um salve em pelo menos um vídeo Mas se continuar por bastante tempo Você ganha até em mais de um vídeo Então isso é muito top, galera Agora vamos vir aqui na Kira em Space E vamos fazer um iglu no PKXD, galera Vamos aproveitar o frio de Natal Para fazer esse incrível iglu, galera Então olha, claro que eu vou ter que utilizar A casa básica Que já está com uma cor bem branca Ela já está até que parecendo um iglu, né Porque pra vocês que não sabem Essa casa básica, ela é exatamente igual um iglu E olha só O Henrique aqui está com uma roupa de carinha que mora em iglu E eu vou fazer isso também, então Eu vou lá na casa do Papai Noel Eu vou comprar, eu vou comprar Será que é aqui que compra? Deixa eu ver se aqui tem É só a gente ver pelo chapéu Vamos ver se a gente consegue comprar roupa de iglu aqui Consegue! Então o Kirinha vai comprar toda a roupa de iglu agora Para vestir essa super armadura E combinar bastante Com o nosso Com a nossa Casa Mas Cadê a calça? Ah, é roupa de menina Vou ter que usar outra calça Vou ter que usar essa daqui Essa daqui Essa aqui Ah, essa aqui Legal Então agora vamos usar Outro sapato Tem sapatinho de iglu aqui, será? Eu acho que esse sapatinho aqui é o sapato de iglu, hein? Ah, mas eu vou usar esse aqui Que eu acho que fica mais top, galera Muito bem Deixa eu ver se tem algum óculos Tem esse óculos aqui Vai ficar bacana Eu vou gastar bastante enfeites 220 enfeites Mas Comprei aqui, ó Bastante preparadíssimo Faltou a luva Como assim? Como assim? Nós vamos passar frio na mão? Não, não, não Vamos colocar aqui uma luva Bem e super Mega, hiper, ultra Aquecida Eu vou colocar essa daqui Essa daqui é bacana 10 geminhas Beleza Agora vamos lá pra dentro Para construir a nossa casa iglu Aqui no PKXD Galera Ela já tá praticamente pronta, né? É Oh, dá pra abrir meu pet Ah não, faltou 14 horas ainda Eu pensei que já tava pra abrir o pet, galera Mas Enfim Vamos colocar aqui Um papel de parede Que seria legal ter num iglu É Esse aqui também é legal Esse é legal Mas eu vou colocar os de Natal Esse aqui não Tem que ser de gelo Olha esse aqui Totalmente gelado Ó, esse aqui Mano, esse aqui é muito geladeira Muito geladeira Vai ser esse que vai ser Por dentro Do nosso igluzinho Esse aqui, galera Pra quem não sabe É o meu hospital Eu fiz ele há muito tempo atrás Eu vou mudar algumas coisas aqui Então Ó, eu vou tirar isso daqui Vamos fazer o seguinte Porque aqui Aqui já fica parecendo um quarto Aqui já é um quarto Aqui a gente já tá quase feito um banheiro Então a gente vai ter que só arrumar aqui Pra ser a sala Que pode ser um outro quartinho de visitas, né? E aqui vai ser a minha sala Tá certo Então vamos colocar essa TV aqui, ó No lugar Beleza Eu posso colocar, inclusive Itens de Natal Mas antes Ah, eu coloquei o papel de parede errado Nas outras Não é esse aqui, não É esse aqui Não É esse aqui, ó Olha, olha Eu tava colocando O papel de parede Errado Eu queria você Se embanana Todo mesmo É um embanano mesmo, galera Não tem como Mas, belezura Tá ficando top Vamos ver aqui o chão Qual é o chão Que nós vamos colocar Agora o chão Eu quero colocar um chão diferente Esse aqui é top, mano Eu acho que vai ser esse mesmo Vai ser esse chãozinho mesmo Cadê ele? Vamos selecionar o chão aqui Isso mesmo Agora aqui Boa Agora aqui do outro lado Eita, peraí Aqui, beleza Boa, mano Agora a gente só tem que terminar A nossa sala Do nosso iglo Vamos ver se tem itens de gelo Pra gente usar na sala Tem uma lareira de gelo Isso vai ser perfeito Essa lareira está perfecta Para o meu Nossa, olha esse tapete Vai ter que ter muito tapete desse Vou fazer um super design Com esse tapete tapesudo Árvore de Natal Já passou o Natal, né, galera Será que eu coloco uma árvore de Natal? Não sei não, hein, pessoal Eu não sei não Eu vou colocar esse sino aqui Aqui só pra... Aqui, ó Ah, vai ficar legal aqui do lado da TV, ó Vou colocar um aqui E vou colocar mais um sininho Eita, nossa Mais um sininho aqui, ó Vai ficar muito legal Nossa, galera Não é por nada não Esse iglo Eita Esse iglo Tá ficando muito bonito Eu queria uma TV, mano Uma TV especial Será que não tem uma TV de Natal por aqui? Isso Isso aqui é tipo um... Nossa, isso aqui vai ficar muito louco Isso fica muito top Eu acho que vou ter que tirar esse tapete Pra colocar o meu sofá Que vai ser um sofá especial, será? Será que a gente vai encontrar um... Um sofá especial, galera Vamos ver Ó, tem... É esse de duende aqui É bem legal Vou colocar ele bem aqui E eu acho que é isso, hein, pessoal Eu acho que já tá pronto O nosso iglozinho Vamos ver se a gente tem uma cama de gelo É claro que eu tenho que botar esse urso Meu Deus Como assim tem que ter o urso da Presente Global Que foi um presente muito top do PKXD pra gente Vou colocar ele bem aqui no centro do quarto de visitas Nossa, tem janela Tem janela Tem janela top Vou colocar uma janela na top aqui, ó Uma janela na top aqui Será que ficou... Ah, eu já sei o que eu vou botar Já sei Vou colocar aqui bonequinhos de biscoito do Natal Pra combinar Muito bem Top demais, galera Vamos ver agora, então Como é que ficou o nosso iglo Meu Deus Eu tenho que mudar por fora Eu tenho que mudar por fora também Ainda bem que eu lembrei disso Deixa eu ver aqui Vamos colocar... Eu acho que... Será que fica melhor? Essa Essa é melhor, galera Não tem jeito Não tem jeito mesmo Acho que a porta pode ser essa daqui Certo? A porta é essa daqui Essa parte aqui vai ser de gelo Assim mesmo E essa parte aqui vai ser também com esse gelo Mano, tá muito top Eu acho que até a porta Eu vou colocar nesse gelo aqui, viu? Deixa eu ver É, vai ter que ficar assim, galera Tá muito top Eita, tem uma... Tanta carnívora Eu vou escolher outra coisa pra ficar aqui pra fora Olha esse bonequinho de neve Ele fica... Ele fica indo pro lado... Esse boneco de neve Esse boneco de neve é top Eu vou comprar ele Porque eu não tenho ainda É esse boneco aqui? Ah, não sei Eu vou comprar o urso Só pra salvar Porque, como eu disse, galera Como tá indo embora A atualização de Natal A gente tem que tomar cuidado Pra ficar com tudo Que a gente puder comprar Agora sim, galera Vamos olhar como ficou O nosso iglu Aqui no PKXD Eu sou o garotinho da neve Olha só, mano Olha só esse estilo do Kirinha, galera Que top E aqui nós temos Incrivelmente Um iglu de verdade Dentro do PKXD, pessoal Isso é muito top A casa iglu Totalmente gelada Por dentro Aqui também Tem um quarto Aqui eu tenho que fazer O banheiro de gelo Depois, né Uma sala totalmente gelada E um quarto de visitas Com o nosso incrível ursão Muito top polar De... Recompensa do evento global Então, galera Se você gostou desse vídeo Não se esquece De deixar o seu like Se inscreve no canal E ativa o sininho Pra não perder nenhuma novidade Deixa aí no campo Dos comentários Qual é a nota Pro seu Para o iglu do Kirinha Beleza? E comenta também Outras casas Que vocês querem Que eu faça Aqui no PKXD Beleza? Então é isso, pessoal Manda o canal Para os seus amigos É nóis Valeu Tamo junto E... Falou Tchau Tchau Tchau, tchau.